Boa tarde, Deus abençoe e guarde a tua vida. Eu quero te convidar a orar comigo o Salmo 91. É um Salmo poderoso, um Salmo de vitória. É um Salmo que vai proteger você e a tua casa, a tua família. Quero te convidar para um propósito com Deus nessa corrente de fé. Não podemos orar vazio, em vão. Nós temos que ter propósito com Deus. Então, coloque aqui embaixo, aqui, nos comentários, o teu propósito. Escreve, escreve, o meu propósito é pela minha família, o meu propósito é pela minha vida. Coloque aí, porque depois eu quero orar por você, eu quero orar pela tua casa. Põe o nome dos teus familiares. Amém? Então, vamos orar o Salmo 91. Se você puder, ore comigo com fé, repetindo as palavras ou aqui na sua mente. Eu sei que Deus recebe a oração e atende. Amém? Então, prepare o teu coração agora para a gente orar junto o Salmo 91. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiará. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, tá aqui o teu povo que chama pelo teu nome, crendo e orando o Salmo 91 comigo. Senhor, que não chegue praga a essa casa. Que o Senhor dê ordem a anjos, a respeito dos nossos familiares. Meu Deus, nós invocamos o Deus vivo, o Deus de Israel, para que todo o mal seja quebrado. Que seja feito, Senhor, a tua vontade. Em nome de Jesus, seja agora quebrado todas as amarras do inferno. Seja destruído todo o poder das trevas. Toda a fortaleza do inferno, seja agora quebrada, destruída. Seja queimado agora toda obra de feitiçaria. Eu repreendo, eu quebro sobre o lar, sobre a família, sobre os familiares. Senhor, seja destruído. Seja agora quebrado as portas do inferno sobre essa casa. As prisões sejam abertas. Que caia essas correntes do inferno. Seja desfeito toda obra do mal. Toda palavra de maldição seja quebrada agora. Em nome de Jesus. Seja desfeito todo o mal. Toda obra do diabo. Seja desfeito em nome de Jesus. Porque Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Então seja desfeito. Seja cancelado agora. No mundo espiritual. Seja desamarrado agora. Todo o mal seja quebrado em nome de Jesus. Seja agora desfeito a obra que está escrito o nome com palavras ruins. Eu lanço agora a palavra de poder para quebrar. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então toda mentira do diabo e todo engano caia por terra. Agora toda confusão mental caia. Todo sentimento ruim, confuso, enganador caia. Toda doença caia. Em nome de Jesus. Todo mal estar. Toda dor de cabeça. Em nome de Jesus. Caia dessa vida agora. Todo mal em nome de Jesus. Caia. Para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Amém? Respira fundo aí onde você está. Receba o alívio. Receba a vida em você mesmo. Receba a sua mente em ordem. Receba agora as suas emoções controladas. Está livre você e a tua casa. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Algo muito pequeno, mas muito importante. Porque agora você está limpo. A tua casa está limpa. E eu quero ler para vocês. Ezequiel 37, versículo 4. Que diz assim. Eu quero que você profetize na tua casa e na tua vida. Aquilo que está cego. Profetizar é trazer à existência o que não existe. É predizer o futuro. Então se levanta a tua mão e diz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos são herança do Senhor. A minha casa é um pedacinho do céu. A minha vida é para a glória de Deus. Ainda que esteja morto, viverá. Porque o Senhor me diz que essa enfermidade não é para a morte. É para a glória de Deus. Então que a tua vida glorifique ao Senhor. Em tudo que seja a bênção. Que você seja a própria bênção. Em nome de Jesus. Amém? Então profetiza. Eu quero que você tenha boas palavras sobre você. A tua família e a tua casa. E agora eu quero te convidar a orar comigo. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou. O Pai Nosso. Mas antes de orar. Eu quero que você já pense aqui. Quem está precisando de uma palavra de Deus? No final você vai compartilhar com sete pessoas. E quando você compartilha. Deus te abençoa. Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então plante essa oração na vida de alguém. E você vai colher as bênçãos do Senhor. Plante em sete pessoas. Envie para sete pessoas. Como? Compartilhar o WhatsApp para sete pessoas. Se quiser, você pode fazer isso agora. Amém? Para esse vídeo. Compartilhe agora com sete pessoas. E volta para a gente orar junto. A oração do Pai Nosso. Prepare agora a tua vida. Porque essa oração vai te abençoar. Grandemente. Vai fazer o seu dia abençoado. E os seus dias fartos aqui na terra. Vamos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Repete comigo. Pai Nosso. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória para todos sempre. E se você concorda, você diga amém. Graças a Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Foi o que você pediu e orou comigo. Que Deus supra todas as tuas necessidades. Pois está a caminho. Aquilo que você precisa. Para esse dia de hoje. Tenha um dia abençoado por Deus. E muito mais que isso. Que essa oração seja viva e eficaz sobre você. Amém? Fique com Deus e até amanhã.